E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, ontem à noite tinha saído Ultimate Games, na verdade saí da lista, só que pra mim eu não tinha os valores. Mas ontem mesmo à noite, logo depois que eu tinha acabado de fazer o vídeo, já saiu no próprio Xbox, na Dash do Xbox. E então, como eu estou aqui em Minas, eu não estou com o meu Xbox em mãos, mas eu estou aqui com a lista e os valores no Xbox Power, eu vou mostrar pra vocês aí, eu já olhei na verdade a lista e fui olhando um por um e separei aqui o que realmente está com preço bom e o que realmente vale a pena nessa promoção. Lembrando que eu vou mostrar um por um aqui e se você já tinha interesse em algum dos jogos que eu vou mostrar nessa lista que eu vou passar pra vocês aqui, provavelmente pode ser uma boa compra pra você. Por quê? Porque eu olhei realmente os jogos e os preços que estão nessa promoção, os valores, e eu separei realmente o que vale a pena, o que está realmente em um preço bom para pegar nessa promoção. Então, volta a dizer, se você já tinha interesse em algum dos jogos que aparecerem aqui, provavelmente possa ser uma boa compra pra você. Beleza? Então vamos logo ao vídeo, pra que o vídeo não fique muito imenso, porque tem bastante coisa que eu separei nessa lista aí, beleza? E não necessariamente porque eu não separei na lista, não quer dizer que talvez não valha a pena. Talvez é apenas pra não encher muitas opções aqui, eu coloquei mais mesmo o que me interessou, tá ligado? Então vamos aqui. O primeiro da lista é o Assassin's Creed Tese Collection, por R$ 74,50 para assinantes Live Gold. Lembrando aí, mais um benefício de você ser assinante Live Gold, que é desconto exclusivo. Se você não for assinante, o valor dele é R$ 89,40. Se você for assinante, R$ 74,50. Vale muito a pena, são três Assassin's Creed remasterizados do Xbox 360, que é o Assassin's Creed 2, o Assassin's Creed Bolter Rouge, e o Assassin's Creed Revelações. Eu comprei esse Assassin's Creed Ezio Collection numa promoção que teve, que ele estava R$ 69,00, e já zerei os três Assassin's Creed, vale muito a pena, cara. Então, por R$ 74,50 não está muito diferente do que eu paguei. Vale muito e muito a pena, sim. O próximo da lista aqui é o Batman Arkham Knight, edição Premium. Ele está R$ 112 na Live BR, só que R$ 16 na Live Americana. Ou seja, se você comprar um GIFT Card de R$ 20, ele vai sair mais barato ainda do que R$ 100, por exemplo. Então, deva valer a pena também. Esse é um dos que eu quero pegar, Batman Arkham Knight. O terceiro da lista aqui é o Butterfield 1, que está muito, cara, muito bom o valor, por R$ 100,00 para assinantes Live Gold. Vale muito a pena, se você já tinha interesse e não pegou ele até hoje, vale a pena pegar. O outro da lista aqui, o próximo da lista, também é o Butterfield, só que é a edição Deluxe dele. Está por R$ 116,00. Se você tem interesse de uma vez, pegue a edição Deluxe de uma vez, se você tem interesse. Mais R$ 16,00 você pega a edição Deluxe aí, não sei o que que vem a mais aí, deve haver algumas DLC, algumas coisas a mais aí que vale a pena também. E aqui, se você já tinha interesse no Butterfield 1 e no Titanfall 2, deva valer a pena você comprar. Lembrando que são as versões Deluxe dos dois, de cada um, no caso, não é verdade. Deve valer a pena você pegar também esse pack que vem o Butterfield 1, mais o Titanfall 2 por R$ 191, versão Deluxe de cada um desses dois jogos. Vale muito a pena também, se você já tinha interesse de pegar os dois jogos. E aqui, galera, Call of Duty Black Ops 3, R$ 124,50. Está um preço muito bom, galera, porque a Activision, velho, dificilmente ela coloca esses jogos, esses Call of Duty em promoção, que não seja por menos do que R$ 150,00. Então, por R$ 124,50, digital, está num preço bacana. É lógico que em mídia física você consegue mais barato. Mas se você compartilha a conta, deva valer a pena você comprar sim, porque cada um divide aí, dá um valor bem bacana para cada um. O próximo da lista aqui é o Dark Souls 2 por R$ 59,60. Está num preço bem bacana também para quem curte RPG e sofrer com esses jogos, né? Deadlands Definitive Collection por R$ 31,60. Se não me engano, acho que são três Deadlands que vêm aqui. São dois e mais um joguinho, tipo um joguinho de celular de Deadlands. Vale muito a pena também. E dá para jogar cópia, acho que até com quatro amigos. Então, é bem interessante, velho, para quem gosta de jogar cópia com amigos. O próximo da lista é o Dead Rising 3 Apocalypse Edition. É como se fosse a versão deluxe dele lá. Se você não jogou esse Dead Rising 3 ainda, vale muito a pena. Está R$ 49,60. O próximo da lista é o Dead Rising 4 também. Jogo recentemente lançado aí, não tem muito tempo. O exclusivo do Xbox One é R$ 99,50. Por ser um jogo mais novo, ele vai estar um pouco mais caro mesmo. Mas também está no preço bem bacana, velho. O próximo da lista é o Doom. Esse é um dos que eu quero pegar. R$ 46,90. São dois jogos que eu estou interessado nessa promoção. O Doom e o Batman Arkham Knight. Então, cara, eu acho que vale muito a pena você comprar o Doom aí por R$ 49,00. R$ 46,90, velho. Acho que esse eu vou pegar. E o próximo aqui da lista é o Designer Red 2 por R$ 67,50. Sei lá, acho que está no preço bacana aí. Se você já tinha interesse de pegar o Designer Red, talvez deva ser uma boa opção. E aqui o Deus Ex Made Divided. Um jogo que flopou. Olha só o preço do jogo. R$ 259,00 por R$ 64,75. Dá uma olhada em algumas gameplays aí no Facebook, no YouTube. Análise para você ver se você curte o jogo. Se você curte o jogo, talvez deva ser uma boa opção. E aqui está no preço bem bacana também. E o próximo da lista é o Fallout 4 por R$ 46,90. Também está no preço bem bacana. Na verdade, está no mesmo preço de que você encontra em mídia física dele pelo Mercado Livre, por algumas lojas. É que ele realmente fica nesse valor aqui em mídia física. É lógico que em mídia física você também paga frete. Então, aqui você vai comprar digital no preço bem bacana. Para você que compartilha quando também, possa ser uma boa opção. E aqui está demorando um pouco para carregar aqui, porque meu computador tem muita coisa aberta. Meu computador é meio lento. E aqui, cara, é um jogo obrigatório para qualquer amante de games, velho. Que é Far Cry 4 Gold Edition. Que vem lá com a DLC do Yetis, vale do Yetis, que vale muito a pena ser jogado, velho. R$ 51,60, num preço muito bom. Um dos melhores jogos, cara, que eu já joguei na minha vida. Eu sou fã de Far Cry, tanto é que eu vou pegar o Far Cry 5, assim quando ele for lançado. Porque eu gosto muito de Far Cry. Então, vale muito a pena você pegar esse Far Cry 4, se você ainda não jogou. O próximo da lista é o Far Cry Primal. Eu ainda não peguei, mas eu também tenho muito interesse de pegar esse jogo. Eu vou ver aí. Se der, eu acho que eu devo pegar ele também. R$ 63,60 no Far Cry Primal, cara. Para quem é fã de Far Cry, eu acho que também deve ser obrigatório, como eu, assim, também. E o próximo da lista é o... Final Fantasy. Final Fantasy XV. Se você já tinha interesse de pegar o Final Fantasy XV, saiba que ele está com desconto de R$ 120. Ele está com um valor de R$ 120 no Xbox Live. Deva valer a pena para você também, se você tem interesse. Então, ele está com R$ 80 de desconto. E o próximo da lista é o... O GTA V clássico, o GTA V por R$ 99,50. Se você ainda não tem ele na nova geração e queira comprar, deva valer a pena também. E o próximo da lista... É o Metro Redux Bundle, que vem os dois metros. Vem o Metro 2033 e o Metro Last Light por R$ 19,45. Na verdade, por R$ 14,75 para assinantes Live Gold. Vale muito a pena também. São dois jogos aí por R$ 14,75. Dois jogões, mano. E o próximo da lista é o... Ori, Amteblum Forest, Definitive Edition. Se eu não me engano, antes, né? Antes, se você comprava a Definitive Edition, você ganhava a versão base. Ou se você tinha a versão base, você ganhava a Definitive Edition também. Então, eu não sei se ainda está com essa promoção. Se ainda está valendo isso, né? Se você comprar um e recebe as duas, são dois jogos separados. Que dá Game Score separados. Mas mesmo assim, se não der os dois jogos, vale a pena também você comprar somente esse Ori aqui, velho. Por R$ 23,40, hein? É um jogo exclusivo do Xbox One. Também um jogo sensacional. Todo mundo que jogou fala muito bem desse jogo. Eu tenho ele. Eu ainda não tive tempo de zerar. Mas pretendo jogar ele sim, velho. E o próximo da lista é o Quantum Break por R$ 65,67. Também é um jogo bacana pra caramba. E está com desconto bem bacana na Xbox Live. Mídia física, você acha que por esse valor, talvez até menos um pouquinho. Mas se você compartilha a conta, deva valer a pena você comprar ele na Xbox Live aí. E o próximo da lista... Deixa eu ir clicando aqui de uma vez. Só pra ir já ir carregando. Pronto. Vamos aqui. Rocket League por R$ 23,40. Também está num preço bem bacana aí. Pra quem curte aí. Esse Rocket League fez um sucesso danado, velho. Que nem o Overwatch. O Overwatch fez sucesso pra caralho aí. Tanto é que foi o jogo do ano. E um dos índices aí, que também fez bastante sucesso, foi o Rocket League. Muitas pessoas jogando esse jogo, velho. Eu mesmo comprei. Mas como eu tenho milhares de jogos pra me terminar, eu ainda não peguei pra me jogar ainda direto, velho. Mas é bem divertido, velho. É bem legalzinho. Vale muito a pena também. 23 e 40, Rocket League. O próximo é o Saints Row. Que vem o Saints Row 5, o 4, né. E o Gath of Hell por R$ 14,75. Então também são dois jogos aí por R$ 14,75. Vale a pena também. É um GTA zoeiro lá, né. É muito doido. E o The Witcher 3. Bonit, Runt. Sei lá como é que eu li essa porra aí. R$ 85,80. Também tá valendo a pena também, velho. Um dos melhores jogos aí dessa geração aí. Fácil, velho. E o Watch Dogs 2 por R$ 99,50. Também tá valendo muito a pena. Tá num preço bem bacana. Jogos da Ubisoft, velho. O Ubisoft sempre arrasando, velho. Nos descontos aí. Sempre com um desconto bem bacana de R$ 99,50. No Watch Dogs 2. Um jogão da porra. E o Title Fall 2 também por R$ 74,50. Separado. Se você quer comprar somente o Title Fall 2. Deva valer a pena também. R$ 74,50, velho. Um desconto bem bacana. E aqui para o Xbox 360. Que funciona no Xbox One. Red Dead Redemption. Por R$ 29,35. Eu paguei no meu. Acho que foi R$ 35,00. Então vale a pena também. Ele funciona no 360. E no Xbox One também. Na retrocompatibilidade. E o próximo é obrigatório também. O Farquaad 3. Por R$ 31,60. É obrigatório. Se você não jogou, velho. Vale muito a pena você. Comprar esse jogo, velho. E dedicar um tempinho para ele. Que é um jogão da porra, mano. E o próximo na lista aqui. É o por R$ 14,75. É o Battlefield Bad Company 2. Também é obrigatório, velho. Para quem curte FPS aí. Call of Duty, Battlefield aí. Vale muito a pena, velho. Os melhores Battlefield que eu já joguei, velho. Curti pra caralho. E o último da lista aqui. Vamos ver o que que é. Eu nem lembro mais. Vamos olhar aqui. É o Assassin's Creed Syndicate. Por R$ 59,60. Também vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Eu paguei foi isso aqui mesmo. E cara, vale muito a pena. E também, cara. Que eu não coloquei na lista aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. É o Assassin's Creed. Esse aqui é o Triple Pack. Se você tem interesse de comprar o Assassin's Creed Syndicate. E o Black Frag. Caso não tenha. Vale muito a pena você pegar esse pack aqui. Por R$ 98,67. Você já compra o Assassin's Creed Syndicate. O Black Frag. E de quebra leva o Unit também. Tá ligado? São três Assassin's Creed aqui. Por R$ 98,67. Tá ligado? Então vale a pena também. É o Black Frag. O Unit. E o Syndicate. Beleza? Eu não tinha colocado esse na lista aqui. Mas vale a pena também. Beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. O que vocês acharam dessa lista que eu fiz aí. Que eu mais tive interesse aí. Tá ligado? E que eu devo pegar. Deve ser. Deve ser. O Doom. E o Batman Arkham Knight. Se eu pegar. Eu ainda estou em Minas. Amanhã eu estou em casa. Lá no Rio de Janeiro. E no meu Xbox One. Se eu pegar. Eu provavelmente faço um vídeo mostrando para vocês. Até porque se eu pegar o Batman Arkham Knight. Eu vou pegar na live americana. Então eu faço um vídeo mostrando para vocês. Como que resgata um jogo na live americana. Beleza, galera? Então é isso aí. Comenta aí embaixo o que vocês têm interesse. O que vocês pegaram. O que vocês pretendem pegar. Tá ligado? Para a gente trocar uma ideia maneira aí nos comentários. Valeu? É nóis, galera. Valeu. Fui. Tchau.